Essa aí veio por um Super Megapix! Rafael Batista mandou! Fafá, dessa vez eu quero ver rolar um anão bardo para a família dos anões! Mas o grande detalhe é que ele vai ser criado por uma sociedade de gnomos! Quero saber que diferenças você vai criar, Fafá! Nossa, muito bem colocado, Batista! Sempre tem pergunta aqui no canal, ah, como é que eu faço pra criar uma elfa que foi criada por anões? Ou um orc que cresceu numa sociedade de halflings? Ou talvez até um tifling que cresceu numa sociedade de orques? O papo é que sempre rola esses questionamentos! E essa é uma oportunidade de ouro pra eu explicar como eu faria se fosse numa mesa minha! Primeiramente, esse anão faz parte de uma família de anões que a gente tem estruturado aqui no canal! Todos com patrocínio do Rafael Batista! Então, na teoria, todos os personagens vão ter as mesmas características raciais! Vocês são da mesma família, né? Mas esse nosso personagem, que vai ser um bardo, vai ser criado por gnomos! E eu acho que a diferença dele pros seus outros irmãos já começaria pelo seguinte! Como todos são anões da colina, o bônus de atributo vai ser óbvio que eu já expliquei nos outros vídeos! Mais dois em Constituição e mais um em Sabedoria! E lembra que eles vão ganhar mais um ponto de vida por nível! Então, acho que esses atributos aí vão ficar imutáveis sim! Justamente porque na minha linha de raciocínio, isso vai quase como uma característica meio hereditária! E tipo, não importa muito qual foi o povo que criou ele! As características biológicas vão ser imutáveis! Assim como a sua visão no escuro, o seu deslocamento, a parte de tamanho médio... Mas as outras características que são mais baseadas na sociedade anã... Ah, eu acho que dá pra gente trocar um pouquinho! Dá pra pegar, por exemplo, o treinamento anão em combate, a proficiência com ferramentas, a especialização em rochas... Pegar todas essas características de anão e trocar por uma característica da raça dos gnomos! Que tipo, vai fazer muito sentido! Se ele não cresceu dentro de uma sociedade de anões, faz sentido que ele não tenha o treinamento militar com as armas de anões! Nem que ele tenha as proficiências com as ferramentas dos anões! E a parte de especialização em rochas fala que ele tem todo um acesso à perícia dobrada... Quando ele fizer conhecimentos de história que envolvam o rochas... Se não cresceu com anão, meu amigo, não tem dessa! Por que que ele ia ter essa característica, não é? Mas em compensação àquelas outras características... Por exemplo, dele ser resistente aos venenos, eu acho que essa ficaria! Que essa é mais biológica, né? Não é uma característica muito cultural! Tá, mas se eu vou abrir mão de todas essas características... Que característica da raça dos gnomos eu poderia absorver pra esse personagem? Simples! O falar com bestas pequenas! Que através de sons e gestos, você pode comunicar ideias simples para bestas pequenas ou menores! Gnomos das florestas amam animais e normalmente possuem esquilos, doninhas, coelhos... Taupeiras, pica-paus e outras criaturas como amados animais de estimação! Ou seja, ele não vai virar tipo um druida pra falar com os animais... Mas ele vai se comunicar de forma leve! Quase como se todos os animaizinhos que você visse pela frente fossem meio que o seu pet! E com certeza, se você estiver vendo essa parte, você já pensa... Peraí, Fafá, peraí! Eu acho que não vale a pena! Trocar uma habilidade de poder usar várias armas dos anões! Ter uma perícia extra! E uma possibilidade de usar minha proficiência em dobro quando lidere com rochas e história! Acho que não tá valendo fazer essa troca! Então, é exatamente isso que eu tô propondo mesmo! Se você quer dar uma temperada no seu personagem extra, provavelmente não é pra ele ficar mais forte! É pra ele ficar mais bacana pra você jogar! Pra combinar com a história que você tá pensando! Então, se você chega com essa proposta com o seu mestre oferecendo... Ó, eu vou tirar uma característica minha, mas eu vou ganhar uma outra característica que eu tô escolhendo da raça... Aí, talvez não role! Aí, se você falar... Ó, eu tô tirando duas características pra ver se eu coloco uma que eu escolhi da outra raça... Aí, pode rolar, pode não rolar... Mas, se você tá tirando três características da sua raça em troca de uma... Aí, eu acho mais acessível, né? O mestre vai olhar e falar... Pô, o cara não quer ser um colmeiro, não! Ele quer jogar com um personagem legal! Tá aí, vou permitir! Pelo visto, esse cara não quer criar um super combeiro e criar encrencas na minha mesa! Que é só jogar com um personagem bem bacanudo! Então, se você quiser colocar uma característica racial extra no seu personagem... Vale a pena você pensar nessa questão de biológico contra a culturalidade! Tá, agora que a gente já conseguiu fechar o nosso primeiro ponto... Que tal a gente ver a história desse bar do anão criado por Gnomos? Como a gente tá fazendo a família toda dos anões do Batista... Esse aí vai ser mais um anão dessa família, porém criado por outra raça! Por que fariam isso com ele? Sabe no Game of Thrones, quando tem o Theon Greyjoy... Que ele é da família Greyjoy, mas ele cresce na família dos Stark? Tipo, tem horas na história que ele parece um presidiário... Tem horas que ele parece ser um convidado... Tem horas que ele parece ser um filho adotivo... Dependendo do padrão que a gente vê, a gente encontra alguma relação ali! Esse nosso anão poderia ser a mesma linha de raciocínio... Desde pequeno, desde nenenzinho mesmo... Ele foi levado para viver em uma comunidade de Gnomos... Uma sociedade bem avançada que também lida no subterrâneo... E lá ele ia crescer e ter outras vivências completamente diferentes... Das vivências de anão que ele teria se continuasse na sua sociedade... Podendo assim ter uns pontos de vistas diferentes do mundo... E podendo futuramente se tornar até um diplomata... Alguém responsável para criar laços de paz entre nações distintas... E esse personagem tendo grande carisma e se tornando um bardo seria perfeito! Poderia ser um anão mais tranquilaço... Mais paz e amor... Justamente porque ele teve outras referências na vida... Que é da sociedade gnômica, né? Então pra ele tudo dá-se um jeito... Só pensar um pouquinho que a gente resolve... Isso pode até ser uma frase de efeito dele... Tipo o Capitão América falando... Eu posso fazer isso o dia todo... A frase de efeito dele pode ser uma boa coçada na barba... E ele falando... Dá pra fazer sim... Dá pra fazer... Que apesar de um jeito simplório... Ele é bastante dedicado ao que ele almeja... E claro que pra ser um bardo diferencial... Tipo um diplomata... Ele vai ser do colégio da eloquência... Um estereótipo do bardo que ele pode escolher a partir do terceiro nível... Com todas as regras muito bem descritas lá no Tasha... Aquele último livro cheio de regras extras que saiu pro D&D... Mas a gente vai falar do colégio da eloquência mais pra frente... Vamos explicar pelo menos a base do personagem agora... Então voltando a ficha... Não tem como a gente escolher um antecedente melhor do que um sábio... Você ficou anos aprendendo sobre o conhecimento do multiverso... Nossa, mas eles alopraram aqui nessa explicação, né? Aí você ganha proficiência nas perícias de arcanismo e história... Que eu acho que condiz muito pra quem tava estudando bastante... Inclusive ele pode ter aprendido esse arcanismo e essas histórias através da música... Ao invés de sentado numa biblioteca lendo como a gente imagina que é o aprendizado... Ah, e a parte de idiomas também... Ele aprende dois a sua escolha... Que aí eu já deixaria bem perdoado que ele pode escolher duas... Que não seja tipo o anão, o gnômico e o humano... Deixaria como se ele já soubesse esses três idiomas... Desde que foi criada a ficha do personagem... Agora uma característica que entra muito bem pra esse antecedente de sábio... É a característica do pesquisador... Que quando você tentar obter ou recuperar um fragmento de conhecimento que você não saiba... Você descobre aonde e com quem pode obter essa informação... Normalmente ela será adquirida em bibliotecas, arquivos de escribas, universidades... Ou outros sábios e pessoas aptas... E já o nosso caso do bardo, ele pode aprender até com outras músicas... O que é uma maneira muito boa pra se passar o conhecimento, né? Inclusive seu mestre pode decidir se o conhecimento que você busca está escondido em algum lugar quase inacessível... Ou é simplesmente impossível de se obter... Que nem tudo vai ser uma mão na roda, né? Se você tentar descobrir qual é o segredo que o deus do conhecimento guarda em nomináveis eras... Provavelmente você não vai descobrir assim facinho perguntando pro dono da padaria... Bom, talvez nem perguntando pro próprio deus do conhecimento ele diga, né? Mas aí é você e o mestre que se decidam, né? Que a gente já viu que o sábio é um ótimo antecedente... Mas agora a gente vai começar a falar sobre o bardo propriamente dito... Primeiramente aquela parte de armas e armaduras... A gente já sabe que ele vai poder utilizar armaduras leves, armas simples, bestas de mão, espadas longas, rapieras e espadas curtas... E aí você pode ver que a lista de armas possíveis pra ele é muito menor do que se ele fosse um anão totalmente criado numa sociedade de anões... Para uma classe tipo o bardo que não tem a potencialidade de usar todas as armas simples e marciais... Não usar as armas dos anões faz diferença... Mas a vida é repetística assim... A gente perde alguns lugares e ganha em outros... Ah, e o bardo também vai ter as maiores opções de escolhas de perícias... Que aí ele já vai poder usar três instrumentos musicais e três perícias quaisquer... E isso é extremamente amplo... Nesse caso eu acho que uma perícia que encaixaria muito bem seria a religião... Já que por ser sábio ele já tem as perícias de arcanismo e história... Só falta a religião pra fechar essa tríplice aí da sapiência... Claro, podia botar uma persuasão também... Que é pra ter um papo muito macio com a galera... E eu botaria também a perícia e a intimidação... Por ver das dúvidas quando a maciez da palavra não funcionar, né... Aí o jeito dele vai ser dar um esporro muito sério... E claro, como todo bom bardo ele também vai ter proficiência nos testes de resistência, de destreza e carisma... Que eu não sei se você sabe, vão ser as melhores características pra um bardo... E como você já ganha bônus em Constituição e Sabedoria... Dá pra você tentar turbinar ao máximo tanto o carisma principalmente quanto a destreza... E o bardo também vai receber seus truques mágicos, né... Que você conhece dois truques a sua escolha da lista de magias de bardo... No caso você vai conhecer três, porque você aprende mais um no quarto nível... E a sua habilidade de conjuração é carisma para suas magias de bardo... Logo tem que ficar ligado naquele papo, aumenta o carisma... Que o carisma vai ser um grande diferencial pra toda a parte de magias do bardo... Tanto que o CD para suas magias vai ser oito... Mais seu bônus de proficiência, mais o seu modificador de carisma... Assim como seu modificador de ataque e de magia... Vai ser o seu bônus de proficiência, mais seu modificador de carisma... Então bota a carisma no máximo mesmo... E agradece que a gente tá jogando o D&D 5ª edição... Nas outras edições tinha a possibilidade do anão começar até com o Redutor em carisma... O que ia complicar muito a vida do nosso bardo anão... E além das magias você também aprende a conjurar os rituais mágicos... Que a conjuração de ritual significa que você pode conjurar qualquer magia de bardo... Que você conheça como um ritual se ela possuir o descritor ritual... Tem algumas magias que a gente faz em cima da hora... Sim, usa somente uma ação, uma ação bônus ou coisa do tipo... Mas tem algumas que não ocupam espaço de magia... Que você pode demorar tipo 10 minutos, uma hora pra fazer e tipo não gastar nada... Aí ela funciona como um ritual... Não precisa ser feito no meio de um combate, por exemplo... Você pode fazer na estalagem, antes de dormir, num ambiente mais tranquilo que vai funcionar legal... E o bardo possui essa habilidade de fazer o ritual... Assim como ele também possui o foco na conjuração, né... Que você pode usar o instrumento musical como foco de conjuração para suas magias de bardo... Então ao invés de você ficar andando com uma bolsinha de itens pra poder usar como foco na sua conjuração... Você pode usar o seu instrumento e tocá-lo como foco... O que no final é a estrutura de todo o bardo, né... Agora que instrumento pode ser específico desse bardo? Um bardo anão... Que cresceu numa comunidade de gnomos... Acho interessante a gente ir pra uma linha de raciocínio legal... Os gnomos são criaturas pequenas... Logo, eles têm acesso a uns instrumentos pequenos... Tipo uma gaita, uma flauta, um tamborim... Mas coisas maiores, eles vão ter certa dificuldade pra tocar... Então dentro da sociedade gnômica, eles podem gostar muito de alguns instrumentos... Que às vezes são necessários dois gnomos pra tocar... Justamente porque o instrumento é muito grande... Então esse nosso anão bardo pode ter feito bastante sucesso... Justamente tocando sozinho um instrumento que normalmente é tocado em dupla pelas comunidades gnômicas... Tipo uma cítara... Já viu a galera tocando uma cítara assim, cumpridona? Com certeza um gnominho sozinho não consegue tocar aquilo... Então os gnomos podem ter ensinado o nosso anão a tocar cítara... Justamente pra fazer parte dos grupos musicais dentro da própria civilização deles... E seguindo essa linha de raciocínio do anão tocar um instrumento muito maior... Que os gnomos não conseguiriam tocar sozinhos... Sugere aí que outro instrumento seria legal pra esse anão tocar também... Lembra que a gente pode ter três? O primeiro vai ser a cítara... O segundo vai ser uma harpa, porque tá na imagem aqui do personagem... E o terceiro vocês escolhem aí... Vamos ver um instrumento que faz sentido com a história do nosso personagem... E claro que a gente não pode falar do bardo sem tocar num ponto principal... Que é a inspiração do bardo... Você pode inspirar os outros através de palavras animadoras ou música... Que no caso acho que vai ser os dois... Para tanto, você usa uma ação bônus no seu turno... Para escolher uma criatura que não seja você mesmo... Ou até 18 metros de você que possa ouvi-lo... Esse aí eu vou explicar aos pouquinhos... Porque é muito importante pra todas as etapas que a gente vai fazer desse personagem... Lembre-se que é uma ação bônus... Que você escolhe uma outra criatura para ganhar uma vantagem... Que esteja até 18 metros de você e possa ouvi-lo... Tudo isso aí vai ser de fundamental importância, se liga! E essa criatura ganhou um dado de inspiração de bardo... Que é um D6... Que vira um D8 no quinto nível... E como a gente tá fazendo todos os personagens anões do Batista no sétimo nível... Toda inspiração que esse bardo der vai ser de um D8... E uma vez nos próximos 10 minutos... A criatura poderá rolar o dado e adicionar o valor rolado a um teste de habilidade... Jogada de ataque ou teste de resistência que ela fizer... Sacou qual é o benefício dessa pessoa que você escolhe a 18 metros de você que pode ouvi-lo? Você dá uma inspiração bardica pra ele e ele tem até 10 minutos pra usar... Ele ouve a sua magia e depois ele joga um D8 e soma com o ataque que ele fizer... Ou com o teste de habilidade que ele preferir... Ou um teste de resistência que ele estiver tentando superar... Então ele vai jogar o D20 normal, somar tudo que tem que somar de proficiência de tudo... E depois ele pode somar o seu 1D8 de inspiração caso o número tenha sido meio baixo... A criatura pode esperar até rolar o D20 antes de decidir usar o dado de inspiração do bardo... Mas deve decidir antes do mestre dizer se a rolagem foi bem ou mal sucedida... Sacou? Você joga primeiro! Caiu o número meio baixo? Ah, deixa eu pensar aqui... Eu acho que não passa... Então eu vou usar a inspiração do bardo... Não pode ser tipo... Joguei? E aí, mestre? Ah, infelizmente você errou o ataque... Ah, então eu vou jogar a inspiração do bardo pra ver se eu acerto... Isso aí não dá não, seu malandraço! Quando o dado de inspiração do bardo for rolado, ele é gasto... E a criatura pode ter apenas 1 dado de inspiração de bardo por vez... Duas coisas importantes aí também... Usou a inspiração do bardo... Acabou! E a criatura só pode ter 1 inspiração de bardo por vez... Nada do seu pelotão de exército tá acompanhado de uma orquestra de bardos dando um D8 a mais pra todo mundo... Cada criatura só pode ter 1 inspiração de bardo por vez... E você pode usar essa característica um número de vezes igual ao seu modificador de carisma... No mínimo uma vez... Mas como o foco do bardo é carisma, espero que seja bastante, né? E você recupera todos os usos quando termina um descanso longo... Bem tranquilo, né? Dá pra usar várias vezes por dia... E sendo uma ação bônus ainda dá pra usar com muita agilidade no momento certo... Mas aí já entra uma outra parte também do bardo... A versatilidade... Que a partir do segundo nível você pode adicionar metade do seu bônus de proficiência... Arredondado pra baixo... Em qualquer teste de habilidade que você fizer que ainda não possua seu bônus de proficiência... Ou seja, o bardo é tipo um pau pra toda obra... Você tem perícia furtividade? Não! Então joga só metade da proficiência... Você tem a perícia atletismo? Tenho não! Só vou jogar metade da minha proficiência... No final das contas é como se o bardo soubesse um pouquinho de cada coisa... Até as coisas que ele não sabe, ele sabe... E a gente vai ver que as coisas que ele sabe, ele sabe pra caramba... Então, em contraparte disso, ele também aprende a aptidão... Que no terceiro nível ele escolhe duas perícias em que você é proficiente... Esse bônus de proficiência é dobrado em qualquer teste de habilidade que você fizer... Que utilize qualquer das perícias escolhidas... Dobrado! Exatamente! Dobrado! Se você tiver escolhido, por exemplo, a perícia persuasão... Que é baseada em carisma... A sua proficiência vai ser dobrada! Ou se você tiver escolhido percepção... Vai ser dobrada! Ou furtividade, medicina, investigação... Tudo dobrado! Mas o seu personagem só vai poder escolher duas... O que já é o suficiente! E já passamos da metade desse vídeo! Se você tá se amarrando nessa metade que já passou do vídeo... Com certeza você vai se amarrar na outra metade do vídeo que tá por vir! Então dá logo o like aí pra não deixar pra depois! Porque a gente esquece mesmo! Tipo, você escreveu qual seria o outro instrumento possível do nosso personagem aqui embaixo nos comentários? Não, né? Porque esqueceu! Então não esquece do like! E nem de compartilhar pra tua galera! Mas vamos voltar ao nosso anão carismático que essa ficha tá sendo construída com tudo, rapaz! Ah, e o Vardo também ganha parte de Canção do Descanso! Que a partir do segundo nível você pode usar música ou oração calmantes para ajudar a revitalizar seus aliados feridos durante um descanso curto! Se você ou qualquer criatura amigável que puder ouvir sua atuação recuperar pontos de vida no final do descanso curto... Cada uma dessas criaturas recupera um D6 pontos de vida adicionais! Ou seja, a galera deu um tempo e quer dar um relax! Se você der uma tocadinha eles ainda ganham mais um D6 de pontos de vida! E esses pontos de vida adicionais aumentam quando você alcança determinados níveis de classe! Pra um D8 no 9º nível... Pra um D10 no 13º nível... Pra um D12 no 17º nível... Mas como o nosso Bardinho é de 7º nível vai ficar no 1 D6 mesmo! E desse por satisfeito! Ah, e tudo que a gente tá falando aqui é do Bardo tradicional! A gente nem começou a falar do Colégio da Eloquência ainda! Porque o Bardo tradicional também no 5º nível ganha a fonte de inspiração! Que começando no momento em que você atinge o 5º nível... Você recupera todas as utilizações gasta de sua inspiração de Bardo quando você termina um descanso curto ou longo! Lembra que só recuperava os pontos de inspiração do Bardo no descanso longo? A partir do 5º nível é descanso curto também, papazinho! Então dá pra usar, 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 usar! Depois para, dá um relax, descansa, enche todos os pontos de inspiração e depois usa, usa, usa de novo! O 5º nível sempre é um diferencial pro personagem! Tem alguns que atacam mais, tem alguns que aprendem umas magias loucas... O Bardo ganha essa possibilidade de recuperar os pontos gastos na inspiração Bardicã! Aí no 6º nível ele ainda ganha mais um bônus! A Canção de Proteção! Que no 6º nível você adquire a habilidade de usar notas musicais ou palavras de poder para interromper o efeito de uma influência mental! Com uma ação você pode começar uma atuação que dura até o fim do seu próximo turno! Durante esse tempo você e qualquer criatura amigável até 9 metros de você terá vantagem em teste de resistência para não ser amedrontado ou enfeitiçado! E uma criatura deve ser capaz de ouvir você para receber esse benefício, né? Sacou qual é a proposta? Não tem alguns personagens que tem uma aura de medo, uma aura de feitiço ao redor deles e tal? Então se o Bardo estiver tocando ali com aquela galera eles tem resistência! Vão ter vantagem nas jogadas para resistir tanto ao amedrontamento quanto ao feitiço! A atuação termina prematuramente se você for incapacitado ou silenciado ou se você terminá-la voluntariamente! O que não requer nenhuma ação! Ou seja, é um poder quase que livre mesmo! Tá lá tocando ninguém aqui vai sentir medo! Ninguém vai ser enfeitiçado! Esse é um poder do Bardo só de gargantinha! Não precisa ter tantas utilizações em descanso curto e descanso longo e o caramba 4! Quem ficar a 9 metros de você vai curtindo o sound e não fica enfeitiçado nem amedrontado! E esses são os poderes só de ser Bardo puro! Mas lembra que eu falei que ele é do Colégio da Eloquência? Esse colégio ganhou uns bônus absurdos, rapaz! Tipo, os adeptos do Colégio da Eloquência dominam a arte da oratória! Esses Bardos usam uma mistura de lógica e jogos de palavras teatrais! Conquistando céticos e detratores com argumentos lógicos e dedilhando as cordas no coração para apelar as emoções do público! Nossa, essa é uma das melhores descrições que eu já vi de um diplomata! Alguém que tenta amenizar os outros tocando os cordões certos para causar emoções! Realmente essa descrição foi poética! E sente só um poder que esse bardo já ganha logo no iniciozinho! A língua prateada! Você é o mestre de dizer a coisa certa no momento certo! Quando você realiza um teste de carisma, persuasão ou carisma, enganação... Você pode tratar um resultado de 9 ou menos no D20 como um 10! O que é isso, galera? Você joga um D20 e qualquer resultado que for abaixo de 9 você considera 10? E pode usar isso em teste de carisma de persuasão ou de intimidação! Peraí, peraí, peraí! Quero só ver se eu entendi direito! Suponhamos que o meu carisma seja 18, que me dê um bônus mais 4! Esse meu bardo de sétimo nível que tem um bônus de proficiência mais 3... E eu tiver escolhido persuasão para ser uma das perícias que ele tem aptidão... Ou seja, que ele dobra o bônus de proficiência... Todos os testes de persuasão que eu fizer, independente do número que caia, eu vou considerar no mínimo 10! Que somado com a minha proficiência vai dar 13! Mas a minha proficiência é contada em dobro, então vai dar 16! Com o bônus mais 4 do meu carisma dá 20! Então o mínimo que eu vou tirar numa jogada de D20 e persuasão vai ser 20! Mas que roubadinho safado dentro das regras, não é? Se eu jogar o dado e tirar 10, no final das contas conta como 20! Se eu jogar o dado e cair 7, ele vai ser considerado 10 e no final das contas vai dar 20! Se eu jogar o dado e cair 2, o dado vai ser considerado 10 e após a somatória toda vai ser 20! É tipo, cada personagem que você for encontrar, eu vou fazer um 10 de persuasão! Com certeza já deu 20! Vamos ver se vai ser mais do que 20! Tipo, o mínimo que você tira num teste de persuasão é 20! 20! O mínimo! E sabe quantas vezes por descanso longo você pode usar essa habilidade? Infinitas! E lembra que você consegue falar com os animais também que você aprendeu com os gnomos? Então você é gente fina para todos os seres vivos! O que faz de você um ótimo diplomata no final das contas! E isso tipo é só a primeira vantagem do colégio da eloquência! Depois ele ganha as palavras desconcertantes! Que você pode tecer palavras emaranhadas com magias! Que desconcertam uma criatura e faz com que ela duvide de si mesma! Com uma ação bônus você pode gastar o uso de uma inspiração de bardo e escolher uma criatura até 18 metros de você que você possa ver! E role o dado de inspiração de bardo! A criatura deve subtrair o valor dessa rolagem da próxima salvaguarda que fizer antes do começo do próximo turno do bardo! Estranho! Não parece grande vantagem não é? Engano meu caro batista! Se liga só! A inspiração do bardo normalmente é feita para você ajudar algum amigo seu com um D8 a mais! Porque você já está no sétimo nível! Agora com essa habilidade você consegue utilizar o mesmo dado de inspiração do bardo para tipo azarar um inimigo! Próxima vez que o inimigo fizer um teste de resistência contra alguma coisa, um salvaguarda antes do seu próximo turno, aquele dado de inspiração bardica vai funcionar com uma penalidade! E lembra que a inspiração do bardo você pode utilizar como uma ação bônus? A mesma coisa se repete aqui! Você pode usar uma ação bônus para dar menos um D8 na próxima jogada de salvaguarda que o inimigo fizer! E como só custa uma ação bônus, você pode usar esse poder e depois usar uma magia que requer um teste de resistência para passar! Se você for esperto em juntar isso com um mago, por exemplo, quando ele solta uma magia de petrificação! Com uma magia de dedo de morte, uma magia bem poderosa daquelas que se o cara falhar ele falha com força! Você consegue dar um redutor até menos 8 para o cara se der sorte! E esse poder também é do colégio da eloquência só no terceiro nivelzinho! Quem estudou nesse colégio está garantido na faculdade da vida! E ainda vai ter também a inspiração infalível! Que as suas palavras inspiradoras são tão persuasivas que os outros se sentem compelidos ao sucesso! Quando uma criatura adiciona o seu dado de inspiração de bardo em um teste de habilidade, jogada de ataque ou salvaguarda e a rolagem falha, a criatura pode manter o dado de inspiração! Que que é isso, cara? Você dá o dado de inspiração para um amigo seu! Ó, próxima vez que você tentar fazer alguma coisa legal, joga esse 1D8 aqui por ver das dúvidas se o D20 cai embaixo antes do mestre falar se rolou ou não rolou! Beleza? Aí o seu amigo, opa, obrigado por esse D8! E fica vivendo a vida dele por até 10 minutos, né? Se ele fizer uma rolagem de D20, tipo uma jogada de ataque e acha que não foi suficiente, ele pode adicionar o seu dado de inspiração à sua jogada! Que no caso vai ser o D8 que a gente já falou! E com esse poder, mesmo que ele não passe, ele continua com o dado! Tipo, ah, vou tentar atacar esse inimigo aqui, ai, caiu 4! Deixa eu jogar o dado de inspiração, ai, caiu 1! Não consegui! Mas não tem problema, vou continuar utilizando o dado da inspiração do bardo, já que eu não tive sucesso! Enquanto eu não tiver sucesso, esse dado não sai da minha mão! Loucura que faz quando a gente pega as habilidades certas, né? E principalmente quando a gente sabe jogar com as habilidades certas! E além disso, combinando muito com o backstory do nosso personagem, ele ganha a língua universal! No qual você adquire a capacidade de fazer com que o seu discurso seja compreensível para qualquer criatura! Com uma ação, escolha uma ou mais criaturas até 18 metros de você! Em uma quantia, até o seu modificador de carisma! Mínimo de uma criatura! Mas a gente sabe que o carisma, quanto maior, melhor! Então espero que você tenha um carisma maior do que um! E as criaturas escolhidas podem compreendê-lo magicamente, independente do idioma que você falar por uma hora! Esse é o ápice do nosso personagem! Sabe falar a língua dos humanos? Sabe falar a língua dos anões? Sabe falar a língua dos gnomos? Sabe falar mais duas línguas extras? Sabe falar e se comunicar com os bichinhos? Agora você sabe falar e se comunicar com qualquer tipo de criatura! Realmente agora virou um diplomatíssimo! E não para por aí! Porque uma vez que você usa essa característica, você não pode utilizá-la novamente até que termine um descanso longo! A menos que gaste um espaço de magia de qualquer círculo para ativá-la novamente! Ou seja, mesmo que você não possa utilizá-la mais durante o dia, você pode gastar uma magia de primeiro nível e utilizar esse poder de novo! Agora para e pensa! Você se fazer compreensível para todas as línguas imagináveis! E sabendo que todos os seus testes de persuasão, no mínimo, você tira 20! Isso aí já é quase um combo de carisma! O famoso carisma ou combo! Você não vai ser um personagem extremamente forte e poderoso por receber muito dano, causar muito dano ou ser extremamente imortal! O seu grande poder vai ser ser gentil com as pessoas! Ser bem legal, a galera não vai querer te atacar, vai querer pacificar todo mundo, ficar bem tranquilaço! Para sobreviver, você não precisa ser o mais agressivo! Você precisa só não ser agredido! E com persuasão 20 com todo mundo que consegue compreender algum tipo de linguagem! Esse personagem tá mais do que garantido, né? E já que a gente tá fazendo essa mistureba de livro louca aí! Já que estamos pegando o colégio da eloquência do livro do Tasha! Por que não selecionar as magias do bardo no livro do Shanatar? Então eu dei uma olhadinha lá pra ver quais seriam as melhores magias pra esse nosso anão, o bardo criado por Gnomos! Então eu escolhi um truque, uma magia de primeiro nível, uma magia de segundo e uma magia de terceiro! Olha só como combina muito bem com a história do nosso personagem! O truque escolhido é o golpe trovejante! Que o tempo de conjuração é uma ação, o alcance é pessoal, usa componentes somáticos e a duração é instantânea! Você cria uma violenta explosão sonora que pode ser ouvida até 30 metros de distância! E cada criatura, diferente de você, até 1 metro e meio de você, deve realizar um teste de resistência de constituição! Se falhar na resistência, o alvo sofre 1d6 de dano trovejante! E o dano da magia aumenta em mais 1d6 quando você alcança o quinto nível! Como você vai ser de sétimo nível, já vai ser fundamental! Principalmente quando você tiver cercado por um ou mais inimigos! Ao invés de dar uma espadada que causa 1d6 de dano, melhor bater na sua harpa e causar um som dissonante e violento que destrói muita coisa até 1 metro e meio de distância de você! E como é um truque, dá pra fazer à vontade! Inclusive quando você quiser chamar a atenção do grupo que estiver muito distante! Já que é um poder audível até 30 metros de distância! Ou seja, por venda as dúvidas é melhor que uma espadada de 1d6! Já que você pode acertar mais pessoas! Ainda causa todo o furor psicológico de fazer um super barulhaço estralhaçador! Já que o seu bardo não é muito de combate, de bater, de violência e de usar armas! Talvez o grito dele de repreensão raivosa seja o suficiente pra causar esse dano de 1d6 na rapaziada! E já deu pra perceber que o bardo utiliza muito esse papo de frequências, né? De como essa vibração consegue interagir com os seus sentimentos e até com o mundo físico que o cerca! Uma outra magia de primeiro nível interessante seria o tremor de terra! Que o tempo de conjuração é uma ação, o alcance também pessoal, componentes verbais e somáticos e uma duração instantânea! No qual você provoca um tremor no solo num raio de 3 metros! Cada criatura diferente de você na área deve realizar um teste de resistência e de destreza! Se falhar na resistência, uma criatura sofre 1d6 de dano de concussão e fica caída no chão! Se o solo na área for terra ou pedra solta, ele se torna um terreno difícil até ser limpo! Ou seja, já viu que a magia passada utiliza a constituição pra defesa dos inimigos? Essa aqui já é baseada em destreza! Caso o inimigo seja alto em constituição e fraco em destreza, tu usa essa magia! Se tiver enfrentando um inimigo que seja alta destreza e baixa constituição, tu usa outra! O palco é saber que horas usar cada magia! Tá, mas se o inimigo não passar da destreza, o que que acontece? 1d6 de dano e caído! Nossa, caído dá muita vantagem! O próprio guerreiro mestre de batalha tem que gastar um d8 pra ele tentar durante um ataque derrubar uma única criatura! E o nosso bardo consegue fazer isso com 3 metros de raio, que significa 2 quadrados em todas as direções! Uma grande vantagem pra pegar um pessoal, né? E aí já entra mais uma treta! Quando o cara tá caído, quem ataca ele já ganha vantagem! E ele ainda vai ter que gastar um tempo pra ele se levantar! E se o terreno ficar todo zoado, ele ainda gasta o dobro do deslocamento dele pra caminhar sobre esse terreno! Isso é útil em várias situações! Tanto se você tiver com uma galera pronta pra atacar, quanto se você tiver com uma galera pronta pra fugir! Qualquer coisa dá pra usar essa magia no chão e cair fora! Até a galera se levantar e querer correr atrás de ti em um terreno difícil vai demorar! E quando você conjura essa magia usando um espaço de magia de segundo nível ou superior, o dano aumenta em mais 1d6 para cada nível do espaço acima do primeiro! Ou seja, ainda dá pra utilizar pra essa magia causar mais dano ainda! Esse bardo tá ó, uma maravilha! E se for parar pra pensar, a gente já teve uma magia meio elétrica! Aí tem essa magia agora ligada ao solo! E agora uma magia ligada ao vento! Que tal o vento protetor? Que o tempo de conjuração é uma ação, um alcance pessoal, componentes só verbais, e a duração é concentração até 10 minutos! E com essa magia, um vento forte de 30 km por hora sopra a sua volta num raio de 3 metros também! E se move com você, permanecendo centrado em você! E o vento permanece pela duração da magia e o vento tem os seguintes efeitos! 1. Ele ensurdece você e outras criaturas na área! Essa é muito importante pra quando você não quiser ser alvo de alguma magia auditiva! Tipo o grito de uma banshee! Ou a palavra de poder matar! Se você tiver com esse redemoinho louco rodando ao redor de você, logo você não escuta! Logo você fica imune a qualquer magia que seja obrigatório que o alvo esteja ouvindo! Mas essa é só uma das malandragens! As malandragens continuam! 2. Ela extingue chamas desprotegidas na área que tenham o tamanho de tochas ou menores! Ou seja, teve fogo? Pshhh! Dá uma apagada! Quem sabe se algum dos seus amigos estiver incendiando, também ajude! 3. A área de terreno difícil para outras criaturas diferentes de você! Sacou a potência do Ciccone? É um redemoinho tão poderoso que as pessoas têm dificuldade em encaminhar assim próximo que é muito um vento! O que é uma característica muito legal, porque a gente sempre acha que o terreno acidentado está sempre ligado ao terreno propriamente dito! Nesse caso a gente vê que um terreno acidentado também pode ser causado por um vento muito poderoso que está vindo! É como se tivesse um terreno acidentado que sempre o acompanha! Sabe aquela magia de tremor de terra que você usou para fugir da galera? Se durante a fuga você ficar com esse helicópteruzinho aí de vento ao redor de você, vai ser mais difícil deles te alcançarem também! Justamente porque toda vez que eles estiverem chegando 3 metros perto de você, já começa a ficar um terreno maluco! É tanto vento que o terreno vira dificultoso para quem está tentando te alcançar! E não para por aí também! Porque as jogadas de ataque à distância com armas têm desvantagem se passarem para dentro ou para fora do vento! Tipo você ainda se protege de ataques à distância! Que sejam flechadas, zaragas, machadinhas, tudo isso vai ter desvantagem! Em compensação teria desvantagem de você tentar acertar essas pessoas com ataques à longa distância também! Então se liga e não tentar atacar os outros quando você estiver nesse vendaval! E esse vento também afasta vapor, gás, névoa que possa ser dissipado por um vento forte! Ou seja, até quando estiver rolando uma treta absurda, tipo um envenenamento ou coisa do tipo, você consegue utilizar essa magia e... Pronto, tá liberado! Agora é um vento novo! A área está bem arejada! Nada de coronavírus até 3 metros de mim! E claro, vai ter uma magia que eu achei excepcional! A magia soneca! Que tem o tempo de conjuração de uma ação, alcance de 9 metros, o componente somático imaterial, que seria uma pitada de areia, mas se você estiver tocando o seu instrumento ele funciona como foco e você não precisa! E tem uma duração de 10 minutos, no qual você faz um gesto acalmante e até 3 criaturas dispostas à sua escolha, que você pode ver dentro do alcance, caem inconscientes pela duração da magia! A magia termina em um alvo prematuramente, se ele levar dano ou alguém usar uma ação para acordar, a sacudindo ou o estapeando! E se o alvo continuar inconsciente pela duração completa, o alvo ganha os benefícios de um descanso curto! E não pode ser afetado por essa magia novamente até que ele termine um descanso longo! Sacou qual é o papo dessa magia? Você consegue fazer até 3 criaturas que estejam dispostas a receber essa magia dormirem! Não tem nem teste de resistência nem nada, é só a sonequinha aqui, uh, dormir! E a gente entende que a funcionalidade dessa magia é fazer com que os seus amigos tenham um descanso curto somente em 10 minutos, se eles forem alvo dessa magia propositalmente! Agora, você se lembra que qualquer coisa você sempre tem persuasão 20 quando você joga os dados? Então, só queria lembrar que talvez seja fácil até você convencer os inimigos a dormirem! Tipo uma situação no estilo, precisamos passar por aquela porta, mas tem 3 seguranças! Hum, dá pra fazer, dá pra fazer! Vou lá falar com eles! Upa, com licença, guardas! Eu vi que vocês estão cansados, esgotados, precisando de um repouso! Eu tenho uma magia aqui que vai deixá-los como novos, como se vocês tivessem uma noite de sono, vocês querem? Eu faço gratuitamente aqui para vocês 3! Ou seja, no mínimo nessa persuasão aí já é 20! Qualquer coisa pode chegar até 30, né? Aí você convence a galera a receber essa magia e pronto! Bota a meninada pra dormir independente do nível que eles tiverem! Por isso que a galera fica falando, ah, jogar com o bardo é muito fraco! Quando você entende o que o bardo faz, você entende que a força dele não é ficar batendo com espada! Muito menos soltar a bola de fogo! Uma das grandes especialidades do bardo é fazer o que ninguém mais consegue fazer! Então se você pensar fora da caixinha, você consegue imaginar várias possibilidades dele derrotar vários inimigos sem nem sacar a espada! Ou explodir uma área de 9 metros quadrados de fogo com uma bola de fogo! E aí, seu marrom? Vou deixar aqui do lado os outros vídeos que eu faço os outros anões dessa família! Se você gostou de conhecer o bardo, espero que você goste de conhecer os outros também! E mais uma vez, sejam sempre muito bem-vindos, aventureiros do Fabulário! E até uma próxima!